Dá uma atenção no sword E aí DJ Blakes Lança as pura porra, só manda ela um original Bota na minha chota devagar Cuida do novinho pra não me machucar Só bota com vontade porque eu sei que tu é sagaz E a noite toda eu vou pedindo mais E a noite toda eu vou pedindo mais E a noite toda eu vou pedindo mais O DJ é o criminoso que vai foder minha chota Eu sei que ele gosta Eu sei que ele gosta de quatro de lado, de frente ou de costa Eu sei que ele gosta E a noite inteira eu peço suar de piroca E a noite inteira eu peço suar de piroca E a noite inteira eu peço suar de piroca E a noite inteira eu peço surra de piroca Cuidado novinho pra não me machucar Cuidado novinho pra não me machucar Cuidado novinho pra não me machucar Só vou tá com vontade porque eu sei que tá sagaz E a noite toda eu vou pedindo mais E a noite toda eu vou pedindo mais Ela falou pra copela inteira que tá louca e toda aberta Ela voltou de estado no snap E o dia acabou com ela A vinha e sem eu falar Hoje a tropa te pega safada Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Vou pedindo mais Vou pedindo mais Vou pedindo mais Vou pedindo mais Eu tava na onda doida pra fuder contigo Mas você não quis Correu do perigo Hoje o DJ do baile Que vai fuder comigo Vai maltratar minha xota Vai botar com carinho 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 Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela voltou de estado no zap E o dia acabou ela Papinha, deixa eu falar Hoje a tropa te pega safada Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada Vou pegar mais Vou pegar mais Ela quer leitada, leitada, leitada